5 anos de Flash and Blood Estamos hoje num evento que celebra 5 anos de Flash and Blood Que é um evento de 5 anos, é um evento de aniversário E Flash and Blood é uma coisa muito maluca Eu lembro quando eu tive o primeiro contato com Flash and Blood Que eu nem joguei, foi o Thiago, amigo meu, o Boy Que falou, lançou um card game novo, onde você monta o equipamento Na verdade o personagem já vem equipado com peitoral, armadura, arma E ainda tem o deck, eu falei, como que isso funciona? Não faz o menor sentido um card game desse jeito E aí depois eu nunca mais tive contato, foi um tempão Porque isso foi na época que eu estava lançando, uns spoilers Do lançamento de Flash and Blood Aí eu fiquei um tempo, um passo sem ter contato com o jogo Sem mesmo saber, nem procurei saber depois Aí um certo dia uns jogadores falaram Ah, vamos jogar um Flash and Blood Ah, não vou não, entra aí outro card game, não vai dar certo não A primeira vista eu olhei o jogo e falei assim Eu achei ele só bonito, eu só achei ele bonito E não entendi nada da mecânica Falei, ah, não vou jogar isso não Aí não sei o que que deu em mim Um tempo depois assim, vou jogar isso Eu comecei a jogar, montei um deck da Prisma Sem saber que ela estava banida Olha que maluquice, eu nem procurei saber Porque na minha cabeça não existia banimento de personagem, né Eu comecei a comprar as coisas Comecei a tentar adquirir E a heroína já estava banida Eu falei, ah, que seja Vou continuar desse mesmo jeito Vou procurar a heroína banida mesmo Vou montar nas coisas Porque um dia, eu pensando, um dia ela volta E voltou, e voltou mesmo É o herói que eu mais joguei, né Flash and Blood E aí depois de começar a fazer Fabcast E cara, isso é surreal Você pensar que você começou num jogo Achando ele ruim Nem querendo experimentar E hoje é um dos seus card games favoritos E é um card game que você joga toda semana com seus amigos Flash and Blood é muito massa E a comunidade que a gente criou aqui em Belo Horizonte Maravilhosa, as pessoas são excelentes Assim, super agradáveis Se tornam amigos Além de serem apenas colegas de jogo Olá jogador, seja bem-vindo a GenteTV Eu sou o Mozendia E hoje eu vou conversar com a galera um pouco Pra saber da experiência deles No Flash and Blood Até o momento Conversar com alguns Como que conhecer o jogo E por que que joga O que mais atrai Então, vem com a gente Que esse bate-papo vai ser super legal Como que você começou a jogar Flash and Blood? Como que foi o seu primeiro contato? Cara, quem me trouxe pro Flash and Blood foi o Fred Ele... A gente jogava México Mas bem esporádico Nada competitivo E um dia ele falou assim Cara, descobri o melhor TCG do mundo Você vai gostar demais Aí me apresentou o Flash and Blood Mas de cara, apaixonei Muito bom Muito bom E tô viciado aí até hoje Pô, eu na verdade assim Pós pandemia Eu tava querendo voltar Sair de casa Ver gente e tal E eu queria começar a jogar Magic Exatamente E aí perto Quando eu morava em São Paulo Tinha muita loja de Magic perto de casa Aí eu ia nas lojas Entrava nos grupos E toda vez eu falava Pessoal, tô iniciante Tô querendo aprender E a comunidade de Magic Eu acho ela muito pouco receptiva Pra iniciante Pessoal todo falando Tipo, ah Você não vai gostar muito A gente tá com os decks Todo muito forte Você vai só apanhar E tal E aí num dos grupos Que eu tava Que era meio que de Magic Uma galera falou Pessoal, quem quiser aprender A jogar Flash and Blood A gente tem deck pra emprestar A gente ensina novato Vem que joga com a gente Eu acho muito mais receptivo Aí eu fui aprender o Flash and Blood E gostei Fui embora Tem quanto tempo que Vocês já estão jogando Flash and Blood Você foi na época da pandemia Então tem uns Quatro anos Não, não tem isso não Foi pós pandemia Eu comecei a jogar Pouco antes do lançamento oficial no Brasil Se eu não me engano Lançou oficialmente em novembro Outubro de 2022 E eu comecei a jogar em setembro Outubro Foi por aí Deve ser outubro de 22 Eu acho que é outubro de 22 É, eu acredito Deve ter um ano e meio Um ano e meio Comecei a jogar No máximo Dois anos E engraçado Que isso que o Belvão falou Foi algo que eu senti mesmo A comunidade é muito diferente Do Flash and Blood Bem mais receptiva Que era uma coisa Que eu tinha experienciado No Magic Que eu tentei Entrar competitivo E não me diverti Não achei divertido E aí eu jogava mais casual Mesmo Quando eu vim pro Flash and Blood Eu senti isso Muito diferente Realmente É bem mais amigável A comunidade O que me motivou mais A continuar O que mais te chamou atenção Em Flash and Blood Diferente de outros Card games Pra você continuar jogando Pra eu continuar jogando Bom, primeiro É a atenção Que dá pra ver Que a empresa faz É Ter todo o respeito Pro cliente Sem querer Falar de outros Card games Mas E pelo próprio jogo também Que o jogo é sensacional É Gente azarada Igual eu Não Não tem problema De ter a mão Pudada Essas coisas Mas pra mim É tudo de bom Esse jogo Pra mim É a criatividade Que eles tem Com os heróis Cada hora Vindo uma coisa Mais interativa Que a outra Mais interessante Apesar dos talentos Serem o mesmo O jeito de jogar São bem diferentes As próprias artes Novas Que estão vindo Das cartas Então É um jogo Bem bonito Então Essa questão De colecionador E Essa criatividade Que eles tem Com os heróis Vocês acham O que vocês esperam Do Flash and Blood Pra daqui A mais 5 anos Continuar sendo Consolidado Tendo bastante Campeonato Principalmente aqui no Brasil Que agora eles estão Dando mais atenção Carta portuguesa Talvez Vamos ver E é continuar Do jeito que eles estão Indo Que eles estão indo No caminho certo Dorinte é de luz Só isso Só isso E tá excelente Cara Nossa Você tá doido Meu sonho É isso que eu espero Flash and Blood 5 anos Um evento especial Comemorativo A galera feliz E vocês Vocês estão felizes Em jogar Flash and Blood Vocês Se encontraram no jogo Estão experimentando ainda Ah Eu ainda tô experimentando Muita coisa de Wario Mas pra mim É a melhor classe Que tem Muito divertido de jogar Mesmo sendo Mais complicado Tendo as metas Mais ruins Assim É ainda um deck complexo Entendeu É interessante jogar Eu entrei no jogo Tem cerca de 6 meses Eu entrei Pouco antes Da coleção anterior A última que saiu Foi parte do The Beast Veil E eu gostei muito Da dinâmica do jogo Toda essa questão De que você tem Ataque, defesa e recurso Na sua mesma mão E tem que trabalhar Em cima Dessa Dinâmica De É De todas as mecânicas Em cima das cartas Que você tem na mão E ainda equipamentos Na mesa É muito interessante Eu me encontrei Em mecanologista Mas É Tô experimentando Uma classe aqui Outra ali É difícil ter uma classe só Mas É Me encontrei em meca Tô gostando bastante Tenho É Boas esperanças Pro jogo E pra classe Pro futuro A gente sabe Que todo card game Ele tem Algum ponto negativo Isso aí Assim É Inegável Nem tudo São flores Assim Mas Vocês jogam Flash and Blood Sei que vocês gostam Do jogo Mas tem alguma coisa No Flash and Blood Que te incomoda? Pra mim A coisa que me incomoda É não ter dinheiro Sente pra ter Todas as cartas Que eu quero Porque é um jogo Eu venho de card games Em geral Eu já joguei Magic Muitos anos da minha vida Joguei Game of Thrones E tal É um jogo Que ele é muito completo Porque você não floda Você não zica Você consegue ter Tudo ali Na sua mão O seu deck building Evolui bastante E a medida que você vai evoluindo E a forma De rotação do deck Do jogo É muito interessante Então assim É um jogo que tem Se ele completando hoje Cinco anos Ele vai fazer Seus 30 anos Fácil Porque é um jogo Que tem tudo pra ser Sucesso Eu não tenho nenhum problema Também tem o mesmo problema Que o Fred Que é dinheiro É foda Porque tem umas cartinhas Que é bem cara Inclusive Se eu preso A gente De Twin Drive Tá muito caro Mas eu preciso E aí assim É meio foda Mas aí faz parte De TCG Não quer jogar Não dá Mas assim Não tem nenhum problema Eu também gosto muito Da rotação do jogo Eu acho que o meta Às vezes assim O povo erra um pouco A mão Mas pelo menos O povo tá tomando providência Então Pra mim tá ótimo Do jeito que tá Mas Eu acho bem equilibrado Eu gosto da ideia também Porque eu percebo Às vezes que no meta Geralmente Não tem só um deck Que ganha sempre E eu acho isso Muito interessante Porque tipo assim Tem muito card game Que tem aquele deck meta Ele ganha tudo E se você não tiver O counter dele Geralmente assim Um anti-meta Geralmente é aquele deck Que sempre vai Descer o sarrafo Tem todo mundo Se a pessoa sabe jogar E tem um deck completo Mas eu acho isso Bem variado Eu gosto disso E Como que vocês Tentam burlar Essa questão De preço de carta Tem alguma Um artifício Que vocês usam Pra poder Assim Nossa a carta Tão cara Como que eu vou ter ela Ou eu vou arrumar Alguma saída Pra ela Então Isso é uma coisa Muito legal Do Flash and Blood Também Porque a mesma Carta muito cara Ela tem a diferença Entre a carta muito cara E a carta barata Que ela atende O mesmo requisito A diferença Às vezes É um a menos de custo São diferenças sutis Porque dá pra você Montar um deck budget Que é um deck mais barato E você consegue Ter resultado A gente tem aqui Na garagem A gente teve um exemplo De uma pessoa Que abriu um deck Pré-construído E ganhou o campeonato Então ou seja É possível Esse aqui é um jogo Onde o piloto Compensa mais do que o baralho Não adianta nada Você ter as cartas caríssimas Sentar ali pra jogar Não existe nenhuma carta Que vai quebrar o jogo É um jogo Que é reconstruído À medida das suas jogadas À medida que você Vai tomando boas decisões Ele compensa um bom jogador E ele pune o jogador Que jogar errado Esse é um dos As partes difíceis Do Flash and Blunt Você conseguir Ser maestria Nas suas ações Você ter certeza Que você fez a melhor jogada E isso aí é fantástico Pra qualquer card game Você sabe Que eu adoro Garimpar umas coisas Então assim Eu sempre tento arrumar As cartas Pego lá fora Mas se não der A gente espera Às vezes acontece De uma carta Acabar caindo de preço Porque teve algum banimento Ou se não Porque a classe Já não tá mais tão em alta Esses momentos Eu acho ótimo Pra aproveitar Inclusive Eu aproveitei Pra fazer a pool de dracônico Enquanto era tempo Agora fui precavida E agora não vou ter BO Pra comprar a maioria das cartas Ficou faltando Tipo pouquíssimas Mas agora não vou ter Esse BO todo De os trens Vai cair de preço Porque eu já me antecipei Mas assim Mas é o que o Fred falou Mesmo Eu também concordo Tipo assim Não é sobre ter o melhor baralho Porque não adianta Você ter um baralho incrível E não saber jogar bem Eu mesmo peguei Que nem a gente fez Naquele árvore Na quinta-feira Que é Todo mundo trocou de deck Eu nunca tinha jogado De azaleia Eu tava com uma azaleia Completinha Eu levei um sarrafo Nas três Porque eu não tenho Um pingo de experiência E eu achei um deck Mais difícil Do que o que eu tô Acostumada a jogar Então assim Não adianta nada Tá com um deck Assim completo Maravilhoso Se eu não sei O que ele faz E não consigo jogar Com ele direito Também faz a diferença Sabe E assim Levei um sarrafo Até pra deck Que eu não tava Nem perto de estar completo Então assim Não pretende ser minha Mas É uma vida Tchau E aí